Bom, vamos falar de carnaval? Vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está ele, o rapaz que entende tudo de carnaval, Albert... Ô, Albert, eu ia chamar Albert Silva, mas eu vou mudar o seu nome a partir de agora, porque eu te sigo nas redes sociais e vi que o senhor tem o xeriguidum aí, tem o molejo na cintura, Albert Santana, a partir de agora. O Albert Santana, de Três Lagoas. É com você, meu amigo, como é que está aí os preparativos aí para o último dia de carnaval aqui em Três Lagoas? Bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para você que está acompanhando aí o nosso TVC agora, nesse último dia de carnaval. A gente está aqui ao vivo, viu, na esplanada da NLB aqui em Três Lagoas, palco, né, do carnaval aqui de Três Lagoas, o Carna 3, né, e é o seguinte, Zé, depois de três dias de folia aqui na esplanada da NLB, a folia vai terminar hoje com matinê a partir das duas horas da tarde para as crianças, a animação vai ficar por conta da banda alta tensão e, de acordo com a Prefeitura, olha só, mais de seis mil pessoas estiveram presentes na primeira noite de festa, viu? No último sábado, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, esteve presente aqui, Israel, né, todas as noites distribuindo material informativo alusivo à campanha de combate à exploração infantil, viu? E é o seguinte, ó, daqui a pouquinho, duas horas da tarde vai ter a matinê, né, para os pequenos aproveitarem aí a brincadeira, né, é preciso trazer água, viu, Israel, hidratar eles com protetor solar, além de prestar muita atenção, colocar uma pulseirinha para identificação, com o nome aí dos pais, né, com o telefone de contato e apostar em fantasias, né, mais calmas, fantasias mais leves, né, mais confortáveis aí, tomar muito cuidado com o excesso do brilho, da maquiagem, vão optar por produtos que sejam indicados apenas para as crianças. Portanto, vai ter aí a matinê daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde, muito cuidado aí com os pequenininhos, né, porque a gente está aqui, né, num local que é muito seguro, mas tem uma avenida, então os pais têm que ficar atentos, né, porque criança, você sabe, criança corre, né, criança some, então é muito bom você colocar uma pulseirinha, põe uma pulseirinha no seu filho, na sua filha, com o nome, né, com o telefone. Transagoas não é uma cidade muito pequena, é uma cidade grande, criança de repente, né, pode ir para a praça ou atravessar a avenida, portanto, né, é todo cuidado, é pouco, tem que tomar cuidado com os pequenos. Mas daqui a pouquinho, duas horas da tarde, a folia começa aqui, viu, com uma matinê, então aproveita, pega seu filho, pega sua filha, né, reúne aí os sobrinhos, as sobrinhas, vem para cá curtir aí essa última noite, né, dia e noite de festa aqui do Carnaval no Carna 3, aqui entre os agôsos. Harry Spindola. Ô, Albert, aproveitar aí a sua participação aí, há poucos nós mostramos aí a janela aqui do TVC, e agora nós percebemos que o céu ainda está bastante nublado, só que ao fundo eu estou vendo que o sol está querendo esboçar uma reação. Como que está a situação aí na área central aí, em referente aí ao tempo, Albert? Vou mostrar aqui com o nosso telegrafista, né, o Max, aqui, ó, como é que está o tempo aqui em Três Lagoas, né, o céu timidamente já apareceu aqui em Três Lagoas, né, nós vamos mostrar para você aqui, ó, aqui pertinho, aqui indo aqui para a Praça Hamstead, aqui em Três Lagoas, e olha só, né, o sol está saindo, a gente vê aqui algumas nuvens, Israel, algumas nuvens carregadas, né, é bom sempre aí estar preparado aí com uma sombrinha, né, mas o sol já saiu sim, viu, já está até um pouquinho calor, choveu a noite inteira essa madrugada, né, mas vamos torcer para que por volta das duas, por volta aí das nove horas da noite não chova, e o Folião venha curtir aí o último dia de Carnaval em grande estilo aqui em Três Lagoas, Israel. Beleza, Albert, continua aqui comigo aqui, viu, Albert, espera aí que tem mais uma pergunta para o senhor. Ó, então se você que está se preparando aí para curtir o matinê com as crianças, o Albert ressaltou muito bem, identificar a criança, o nome, telefone, né, cuidado, porque criança é imprevisível, então vá lá brincar, vá se divertir, mas com responsabilidade. E por falar em responsabilidade, seu Albert Silva, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor faz para curar a ressaca, essa é a nossa pergunta, inclusive o pessoal está mandando receita aqui, água com gás, tem remédio, agora eu quero saber do senhor aí, o que o senhor faz para curar a ressaca, Albert Silva? Olha, Israel, eu tenho uma receita infalível que resolve e resolve em poucos minutos, viu, é boldo, eu plantei boldo em casa, então de repente, quando a gente toma aquela canjibrina, né, toma aquela, aquela canjibrina, aquela, aquela bebidinha assim que começa a estragar o estômago, né, o que que acontece? A gente toma boldo, pega o boldo, vamos tomar o boldo, né, e aí o boldo, ele alivia, alivia demais, viu, então a dica é essa, ó, eu gosto muito de tomar o boldo, é bom? Não, não é bom o boldo, é ruim, né, mas ele alivia, viu? Esse é o Albert, fazendo parte do bloco aqui dos pés de cana, ei, Albert Silva!